O professor Dr. Luiz Fernando Toffoli, aqui da Faculdade de Ciências Médicas da Unicamp. Boa tarde a todas e todos. Agradeço o convite que chegou a mim pela CIDA Moisés para falar aqui para vocês. E hoje vou fazer de um jeito diferente, que não é meu habitual. Eu vou fazer sentado, que eu sou mais ou menos que nem a Daniela, não gosto de falar muito sentado, mas é porque eu também fiz uma outra coisa não muito comum, que foi escrever a minha fala. Eu sou psiquiatra e médicos têm o vício de apresentar com PowerPoint. De vez em quando eu quero quebrar um pouco esse padrão. Não muito frequentemente eu escrevo, mas hoje eu resolvi escrever para vocês. Espero que eu não os entendi. Mas vamos lá. Então, eu chamei esse meu escrito, em relação ao tema que foi proposto, com o seguinte nome. A imprecisão da vida e a precisão do controle. Fernando Pessoa escreveu o seguinte. Navegadores antigos tinham uma frase gloriosa. Navegar é preciso, viver não é preciso. Não sei como vocês se sentem quando vocês ouvem essa frase, mas a minha, ela sempre causou um agradável incômodo. É o mesmo sentimento que eu tenho quando eu medito sobre outras frases paradoxais e com diversas camadas de significado, como por exemplo, vai devagar que eu estou com pressa, ou te perdoo por te trair. Diferente do que muitas pessoas pensam, a frase não é de autoria de pessoa. Plutarco atribuiu a Pompeu, general e líder romano, os ditos. Navegare necessae est. Vivere non est necessae. No latim não é muito castiço, mas enfim. Que literalmente significa navegar é necessário, viver não é necessário. Pompeu teria dito isso em um momento em que suas tropas temiam embarcar no mar revolto. Portanto, tem os que navegar. Se vocês vão viver ou não, é outra história. Mas aí o angustiado Fernando Pessoa verte necessário, impreciso e aí se multiplicam as possibilidades dessa frase a nos afetar. Viver não é preciso. Viver é lançar-se nas possibilidades e estar preparado para a existência em aberto. Em um arco de desventuras e bem-aventuranças, se engrando como errantes, no exílio breve de estarmos presentes no mundo, antes e depois das eternidades de onde viemos e para onde voltaremos. Fim da vida estará afinada também à imprecisão. A biografia, como explica o filósofo e escritor Juliano Garcia Peçanha, é esse fio secretado pela aranha que se chama homem ou mulher. Aqui é homem no sentido humano. Mas a palavra biografia só pode ter o seu significado enunciado, escrita da vida, quando a história do ser vivente está cerrada. Enquanto estamos vivos, somos mais abertura do que história, somos mais um mapa das nuvens do que o hieróglifo na pedra. Navegar é preciso. Antes de a tecnologia ingênua da bússola e o enigma do funcionamento do astrolábio nos assombrarem hoje como terrivelmente inexatos nessa época de GPS, em um mundo cuja superfície já foi completamente cartografada, fotografada, mensurada e empossada, a conquista do mar sem fim dos portugueses só poderia ser viabilizada se tudo o que existisse, além da certeza da imprevisibilidade, estivesse sob a tutela do mais firme controle. Diferente do século XVI, vivemos em um mundo onde a possibilidade desse controle atingiu níveis tão sutis como insuportáveis. Sutis porque nós mesmos, e esse que aqui vos fala é o primeiro a confessar esse pecadilho, nos sentimos na obrigação de rastrear os nossos próprios passos e torná-los públicos em redes sociais. Insuportáveis porque nos tornamos completamente aversivos a tudo aquilo que não seja esquadrinhado e devidamente marcado nos eixos das coordenadas cartesianas que recebem diversos nomes, como projeto de vida, plano de saúde, projeto de aposentadoria. Não é surpreendente, porém, que estejamos hoje discutindo até que ponto a nossa noção de doença se adentrou ao cotidiano do que antes era tido como o reino da normalidade. Não é à toa que vejamos na prática situações onde pessoas, em geral, bem intencionadas e voltadas a uma forma determinada de cuidar, sejam capazes de usar de estratégias que irão reduzir os graus de liberdade existencial de outras pessoas. Essa não é uma questão fácil. É muito fácil apontar como culpados dela uma determinada categoria, ou um determinado ideário, ou uma determinada ferramenta. Nesse processo, por vezes, acabamos por agir em nome de elementos preconcebidos e moldados e, portanto, atuamos nada mais do que forma preconceituosa. Por exemplo, a culpa é do DSM-5. O problema são os médicos. O ECT é tortura e tem que ser proibido. Há uma epidemia do uso de ritalina. Não há demônio a ser exorcizado na busca de se despatologizar o viver humano, a não ser que esse demônio seja o próprio ser humano e os rumos que ele vem tomando. Vejam, eu sou o primeiro a admitir que a minha categoria profissional é, no mínimo, problemática na hora de interagir com a esfera pública. O histórico das passeatas de jaleco de junho do ano passado e a atual campanha em que o Conselho Federal de Medicina condiciona ao Brasil ter que se esforçar para investir, investir, eu estou citando agora, investir principalmente na valorização dos médicos para ver mais humanidade no tratamento. Eu não estou inventando, isso está lá no spot de rádio que eu ouvi hoje de manhã na rádio CBN. Então, repetindo. Enquanto esse histórico, o Conselho Federal de Medicina nos solicita que tem que ter valorização dos médicos para ter mais humanidade no tratamento, por exemplo, aponta uma certa dificuldade em dialogar com as expectativas. Se não da população, mas pelo menos da maioria dela. Ainda que melhorasse imensamente a capacidade médica de dialogar e criticar o cenário da medicalização em seu sentido mais estrito, que seria o de converter em questão de saúde, algo que é da natureza da cultura, e isso não acontece, ainda que o uso de metilfenidato e eletroconvulsoterapia se restringisse aos casos onde tivéssemos a melhor evidência possível de que os benefícios irão superar os benefícios, malefícios, e isso não acontece, e ainda que pudéssemos compreender quais são as forças que levam à redação de manuais como o DSM-5 e o CID-10, e entender que sua utilidade deveria ser limitada à burocracia e à pesquisa, e isso não acontece, ainda que tudo isso acontecesse, como por mágica, ainda assim a sociedade clamaria por controle, como já falou o Pedro. O ambiente esquadrinhado, perfeitamente previsível, da matrix, em que o mundo brada por se tornar, contrasta com a enorme e palpável realidade de que o clima está se transformando de forma tão avassaladora que a mudança se tornou perceptível ao curso de uma vida humana, e que agora não precisa nem ser uma vida tão longa para perceber. Meus filhos já percebem. Lá fora a terra está seca, tanto pela má gestão estadual dos recursos hídricos, quanto pela responsabilidade da gestão federal de compreender que a... Aliás, desculpe, pela irresponsabilidade da gestão federal de comprar a pauta do agronegócio, e também pela nossa irresponsabilidade enquanto espécie, em última análise. Isso tudo torna para mim impossível não pensar em dois... não refletir sobre dois pensadores que foram literalmente amantes. Hannah Arendt e Martin Heidegger. Ontem, Hannah Arendt estaria completando, se estivesse viva, 108 anos. Muitos de vocês devem estar familiarizados com o conceito arendtiano de banalidade do mal. Uma formulação que aponta que a mais profunda maldade nasce mais comumente da inconsciência do reconhecimento do acontecimento humano, do que por qualquer má influência demoníaca. Arendt retira nessa operação a necessidade de um demônio tentador e mostra que está aqui dentro, no nosso âmago, a fonte do mal. Toda vez que se fala dos inadequados de Ritalino, eu me lembro de uma palestra TED, proferida por Ken Robbins, um especialista britânico em criatividade. Nessa palestra, que tinha o título instigante de Por que a escola mata a criatividade, ele conta que entrevistou pessoas que tiveram um grande destaque em suas carreiras como pessoas criativas. Uma delas foi Gillian Lein, uma coreógrafa de grande sucesso da Broadway, como Cats e o Fantasma da Ópera. Gillian contou pra ele que, quando ela era criança, ela era muito inquieta. Estava o tempo todo se movimentando na escola. E aí foi recomendada à mãe dela que a levasse, e isso nos anos 30, quando ainda não tinha sido descoberto ou inventado o TDAH, a um especialista. Porque ela teria um distúrbio de aprendizagem. Vejam que a rotulação sempre existiu. Mudam-se os rótulos. O doutor, 1930 Style, ouviu atentamente o que a Gillian e a sua mãe tinham a dizer, levantou-se e convidou a mãe de Gillian a conversar um pouco do lado de fora, avisando que voltaria logo. Ao sair, ligou o rádio. Do lado de fora, o médico e a mãe, olhando por uma janela na porta do consultório, viram que Gillian começou a se divertir, dançando a música que tocava, sentindo a música de uma maneira feliz. O médico, ou então, olhou pra sua mãe e vaticinou. Senhora Lein, Gillian não está doente. Ela é uma dançarina. Leve-a a uma escola de dança. Dendo o que deu, graças a um profissional de outros tempos e uma mãe que soube ouvi-lo. Toda vez que eu conto essa história, eu me emociono, talvez porque eu também tenho uma menina em casa que precisa processar a vida pelo corpo, para poder chegar às suas maravilhosas e criativas imaginações. Mas eu acho que parte da emoção vem também da tristeza, que me toma de cada vez menos os médicos, e em outras medidas os demais profissionais de saúde também, entenderem que parte da pesquisa necessária é deixar viver. Viver não no sentido de sobreviver, mas no rumo de se poder ampliar as potencialidades da sua forma mais feliz. É preciso, no entanto, estar atento a essas acontecências. É preciso estar consciente. No melhor das intenções de sanar e zelar, pais, mães e profissionais são capazes de zerar a vida de milhares de crianças. E acreditem, na minha opinião, muito maior do que o perigo dos efeitos orgânicos de um metilfenidato é o risco de se anular uma existência dentro da formulação da palavra doente. E o que a Daniela mostra para a gente, mostra isso da forma mais radical e horrível que isso pode acontecer. Por outro lado, eu gostaria que vocês entendessem que eu não veja utilidades nas ferramentas. Eu acredito que a ausência de assistência para crianças que poderiam se beneficiar do recurso medicamentoso do fenidato é tão grave quanto medicar quem não precisa de remédio. É o outro lado da mesma moeda. É não reconhecer uma face que precisa ser reconhecida. O problema é mais amplo. O problema é a gente tornar as nossas existências sujeitas a ferramentas, como se nós fôssemos coisas. E aí eu já falo do outro pensador amante que me veio assolar, Martin Heidegger, que foi um filósofo venerado e odiado do século XX. E aqui, principalmente, eu estou centrando o pensamento dele no chamado Segundo Heidegger, que é no pós-guerra. Pós-Segunda Guerra. Ele, em um dos escritos dele, chamado... Aqui apaguei, aqui perdi. Me perdi. Questão da técnica. Ele explica que uma usina hidrelétrica só pode... Isso acho que em momentos de Belo Monte é excelente a gente discutir. Uma usina hidrelétrica só pode subjulgar um rio se nós compreendermos que esse rio é desprovido de qualquer potencial sagrado, enquanto rio em si. E que se torne somente uma ferramenta da técnica. Para gerar megawatts, para a gente poder estar aqui, acessar a internet, o que seja. Isso, de certo modo, determina uma relação que temos com a natureza, da qual eu já falei um pouco, que é a de dominação. A derrota da natureza é a vitória da determinação e do controle da técnica sobre a fera. Repetidas e imensas vezes, é mais ou menos como a história do deus babilônico e masculino Marduk, continuando a derrotar e matar eternamente a deusa dragão, sumeriana do caos e da geração, que se chamava Tiamat. Então, é uma força masculina que sobrepõe uma força feminina da natureza. Só que, diferente do caso dos mesopotâmicos, que acreditavam que o mundo era construído pelo corpo de Tiamat, nós não temos mais ninguém para colocar no poder, a não ser uma força transcendente, masculina, e que odeia a matéria, que se chama Javé. Se tivermos alguma força para colocar no lugar. Um dos riscos apontados por Heidegger, um risco que ele mesmo não percebeu, quando de forma irrefletida filiou o seu Partido Nacional Socialista, é o da transformação do ser autorreflexivo, a chamada existência, em um ente, uma coisa. E se formos coisa, estaremos passíveis ao uso de ferramentas. As neurociências vivem uma tensão incrível, hoje em dia, em se definir onde se pode terminar o olhar do homem como mente e como ele pode ser entendido como máquina. E talvez essa seja a maior questão da ciência humana no momento. Bem, posto tudo isso, ufa. Eu gostaria de chegar mais perto de um tema que me tem tomado há algum tempo. Ele não é mais importante do que a questão da mudança climática. Mas eu acho que ele ainda está ligado a questões fundamentais em relação à nossa existência enquanto cultura. Ao receber o mote da apresentação, que é viver é preciso, controlar não é preciso, essa questão me veio imediatamente à mente quando eu comecei a improvisar essa glosa. Que agora não está improvisada, evidentemente eu estou lendo. Após esse percurso um pouco errático e angustiado que eu já fiz com vocês até agora, eu queria chamar a atenção para a questão do uso de drogas psicoativas nesse contexto. Quando a gente fala do uso de drogas, é preciso entender que a própria palavra droga, como entendemos agora, é uma definição curta e rasa no panorama histórico do conceito de substâncias psicoativas, ou da relação humana com as substâncias psicoativas. Feliz ou infelizmente, a gente não tem tempo para expandir esse assunto hoje. Mas eu posso dizer para vocês que o assunto é evado de erros conceituais e pressupostos morais. Há camadas e camadas de compreensão, desde aqueles que entendem como magicamente menos nocivas às drogas legalizadas, até os que desejam ou desejaram controlar os grupos sociais que faziam uso de determinadas drogas, dentro de sua cultura. Por outro lado, ainda, a advocacia do direito ao próprio corpo, que coloca pela direita ou pela esquerda, como absurda a doutrina de que o Estado possa controlar o que cada um vai inserir no seu próprio corpo. Nesse cenário, os usuários não problemáticos de determinadas drogas, que é bom lembrar, são a maioria dos usuários de substâncias psicoativas, lutam pelo direito de usá-la, seja do ponto de vista religioso, recreativo ou medicinal. Os mais organizados são os que elegeram como substâncias basicamente a maconha e os psicodélicos. Adicione-se a isso a visão que a mídia traz ao tratar o assunto de forma irresponsável, e aí a gente tem um enorme novelo a desfiar. Como o tempo é curto, eu vou ter que fazer um recorte mais enxuto, eu sei que ele já está acabando, eu gostaria de refletir com vocês, daqui até o final, sobre a questão dos usuários problemáticos de substâncias ilegais, e aí eu estou focando nos problemáticos, em especial os que orbitam as cenas de uso urbano de crack, chamados mocós e cracolândias. No Brasil, nenhuma droga desfruta de maior, exposição e desconhecimento do que o crack. Crack não vicia na primeira tragada, a maioria dos usuários problemáticos aceita ajuda, não vive de roubos, os problemas sociais e relacionais parecem anteciparem muito o uso mais mórbido da substância, e o destino, quanto mais de quem usa crack, não é inevitavelmente a morte. Desculpem por essa ladainha, se vocês já a conhecem, mas eu me vejo na obrigação de repetir isso em toda apresentação que eu faço sobre o tema, porque sempre tem alguém que surpreende com essas evidências que eu estou apresentando. Eu não consigo pensar em nenhum outro grupo em que a questão do viver e do controle seja exercida da forma mais radical. Eles vivem o paradigma do consumismo em sua vertente, mais radical também, consumindo a si mesmos e aos seus neurotransmissores. vivendo alternadamente na brisa breve e na pesada realidade. Pode-se ter a impressão de que essas pessoas vivem no mais pleno descontrole. Mas isso não é preciso. E aqui eu estou usando a palavra tanto no sentido de exatidão quanto de necessidade. Aliás, muito ao contrário. Embora o usuário de rua de crack seja visto como a mais pura antítese do cidadão de bem, a antropologia nos auxilia a compreender que existem diversas maneiras de controle no uso problemático de substâncias. Mesmo no uso problemático. Por essa altura, talvez já tenha ficado claro, mas eu vou precisar dizer, os humanos são viciados. E os humanos são viciados em regras. Todos os humanos. Elas sempre existirão. Qualquer sistema social, e cada grupo terá sua forma de lidar com os inadequados e recalcitrantes. E mesmo os grupos desajustados terão que delimitar suas próprias normas tácitas ou explícitas. Isso não é diferente do que acontece, por exemplo, em prisão, ou, por exemplo, do que acontece na Cracolândia. Um espaço que é especialmente organizado e pleno de códigos. Que se apresentam nas próprias palavras. Na Cracô, polícia é loura. Criança é anjo. E os chamados sintonias estão lá, a mando das forças que vetam os crimes maiores na área, e essa força não é a polícia, para organizar o fluxo dos nóias. O controlar da Cracolândia, mais uma vez, em seus dois sentidos, preciso. A coisa muda um pouco de figura se, nesse caso, pensamos na precisão de viver. O Cracudo segue um ritmo bicho solto, como que abraçando a imprevisibilidade. Ainda que a temendo, e tendo com o seu modo de viver, uma relação que há muitas vezes incômoda para si, e, não raro, plena de sofrimentos que nós não vamos ignorar. Por nóia, viver é ao mesmo tempo necessário e inexato. Por mais poético que possa parecer, isso cita em nós o melhor da nossa natureza beneficente. E, ao mesmo tempo, o que temos de pior em reconhecer o que, de fato, o outro quer. Em geral, ao fazermos o que consideramos ser o bem, agimos dentro do que julgamos ser o melhor para nós, ou por nós. Raras vezes nós nos perguntamos sobre os efeitos colatorais da nossa benevolência. O controle social de drogas ilícitas, nos séculos XX e XXI, talvez seja um dos maiores exemplos disso. Um conjunto de tentativas ineficientes de se reger modos de ser que não coincidem com os ditames da norma vigente. Às custas de uma enorme cifra de corpos encarcerados e uma grande pilha de corpos mortos. Uma pilha, por sinal, maior do aquedus que morrem pelo uso de drogas. Mesmo considerando como nós somos incompetentes em estabelecer reais políticas de redução de danos. Um quarto dos encarcerados nesse país está por trás das grades por conta das acusações de tráfico de drogas. A maioria destes eram narco-varejistas, vendedores de drogas que pouco têm a ver com a imagem dos traficantes do Rio de Janeiro com seus fuzis militares. Os estudos indicam que um bom número destes que eu mencionei é composto de usuários de drogas que deram o azar de serem pretos ou pobres em uma época em que a polícia é regida como muitos de nós por índices de produtividade. As regras sobre drogas têm um estatuto fundante na nossa sociedade na moralidade. Já que não há qualquer dado científico como se a ciência também não fosse uma moral mas isso é outra história. Então, não há qualquer dado científico que justifique que umas sejam legalizadas e outras sejam ilícitas. Nos cenários de uso de crack tudo isso se mistura e se revela na forma mais explícita desde que tenhamos olhos para ver. Há quem diga, por exemplo, que somam serviços de assistência na região da luz no mais variado cardápio das igrejas ao sopão dos braços abertos ao cartão recomeço todos vigiados, é claro pelos olhos explícitos do ônibus com câmeras do crack é possível vencer e pelos olhos não tão evidentes da facção criminosa vigente. Por que, então, os problemas não se resolvem? Será porque não estejamos aptos a parar e entender o que significa esse modo de viver? Será que não seríamos mais eficientes em cuidar dessas pessoas fazendo jus à palavra cuidado se tentássemos auxiliar o sofrer humano nos despindo do próprio discurso que nós colocamos na boca dessas pessoas? Estou terminando. E se então me remete à pergunta que me acometeu desde o início dos meus pensamentos sobre essa questão. se controlar parece ser uma vocação inequívoca da nossa espécie como seria, então, a melhor forma de o fazer? Qual o controle de maior precisão seja em termos de necessidade quanto em termos de exatidão? Lembremos, por exemplo, que um protocolo para a prescrição de metilfenidato é uma forma de controle. Trata-se de uma regulamentação não uma proibição mas é um controle. Ao invés do interdito obrigatório de direitos que é o processo de internação compulsória em massa que é o controle na sua forma mais irrefletida e intolerante será que não haveria espaços onde uma ferramenta não fosse fetichizada no formato de uma solução simples e equivocada para um problema complexo? A melhor resposta que eu consigo chegar para concluir e confesso a vocês que vim aqui mais partilhar as minhas perguntas do que as minhas soluções é que as formas aceitáveis de controle são as que levam em consideração um pouco de tudo sobre o que conversamos hoje. Reflexão sobre o mal contra, né? O mal banalizado atenção aos limites da técnica respeito à perspectiva alheia mesmo que heterodoxa e um olhar para as consequências mais radicalmente humanas de nossas políticas mais bem intencionadas. Há certeza nisso? Não. Se começamos com o Fernando Pessoa vamos terminar com o Guimarães Rosa já vou pegar o mote também da Daniela que colocou na boca do ex-jargunço Riobaldo a fazer a sua longa que estava fazendo a sua longa confissão terapêutica ao doutor que somos nós que estamos lendo o Grande Sertão Veredas a seguinte frase viver é muito perigoso as transformações que necessitamos são ao mesmo tempo fundamentais e perigosas a cada curva do caminho o mal banalizado a desumanização das gentes e o domínio quase absoluto da técnica estará presente sejamos atentos e pensemos a partir daqui em novos caminhos caminhos onde aquilo que deforma o controle seja o espaço dialógico que acolhe e aceita a imprecisão que é o viver a partir Aplausos